Maná Mas na luta saia Entra na roda e não maia Daquele pão que faz sentido o nome Minha Manoel Maná 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 Man E... Mana, 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 Mana Adi de dar mais um pouco Mana, 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 Mana Min e cho reco Vishu for butudo E Mana E Lê 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 E Lê 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 E E sanctufe Omei Mano levanta saia, entra na roda e no maia Daquele do que vai sentir teu nome, minha mano é Mano levanta saia, entra na roda e no maia Daquele do que vai sentir teu nome, minha mano é Mano levanta saia, entra na roda e no maia